O papel de um governante, de um país importante como o Brasil, de um país grande como o Brasil, é como se fosse o papel de um maestro. É como se os governadores, a sociedade, os prefeitos fossem a orquestra. E ele precisa reger essa orquestra para que ela tenha harmonia. Foi assim que eu fiz durante oito anos que eu governei esse país. Eu duvido que tenha um prefeito nesse país que diga que um dia foi destratado um governador. Mesmo aqueles que pertenciam a outros partidos políticos, você tem que tratar com respeito. Cuidar da cidade é muito importante. E para cuidar um presidente da república, ele precisa conversar com os prefeitos. Ele precisa conversar com os governadores. Eles têm que fazer políticas combinadas, porque senão as coisas não funcionam. Você tem um presidente, sabe, que só gosta de atacar, que não gosta de conversar. Para que serve esse presidente? No nosso caso, segundo o UOL, é para contar sete mentiras por dia. Dizem que agora já chegou a oito. O Brasil não precisa disso. O povo precisa efetivamente de alguém mais humano. Como é que você vai reconstruir esse país para viver harmonicamente, de forma civilizada, de forma humanística, sabe, com esse óleo que está sendo destilado todo santo dia no nosso país?